Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à nossa cozinha. Hoje eu vou testar, vou vir com vocês aqui junto, vou fazer um pão ciabata, que eu vi no Instagram da Lela Vicenzo, que é a jantinha de hoje, e eu fiquei com água na boca. Então, bora lá fazer, porque eu acho que não deve ser difícil, deve ficar mega gostoso. Trouxe vocês pra babar junto comigo, rico. Então já deixa que ele gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha o vídeo. Bora lá começar! Vamos lá, povo! Lembrando que a receita vai estar aqui embaixo no bloco de informações, tá? Então a gente vai colocar a água morna, vamos colocar 325 de água morna, 50 ml de azeite, Olha lá, vou colocar 50 ml de azeite, uma cor linda! É que tá aqui, ó, olha que cor linda que fica, tá vendo? 50 ml de azeite, 3 gramas de fermento biológico seco, Aí nós vamos misturar aqui, ó, vou dar uma misturada aqui, no fermento biológico seco, É aquele pra pão, tá? E aí vamos adicionar a farinha, e depois a gente vai adicionar o sal. Vamos adicionar a farinha, dar uma misturada aqui no fermento, né, com o azeite. Vamos adicionar a farinha. Adicionar um tanto de farinha. A massa fica bem grudenta, viu, pessoal? Ela não fica aquela massa de soltar, não. Ela fica bem grudentinha. Nessa hora eu já posso colocar o sal, 10 gramas de sal. Como é difícil pesar na balança, eu peso ela num... Eu ponho uma xícara, deixo o peso da xícara, por exemplo, deu 20 gramas a xícara. Então, coloco o sal até ter 30 gramas. Se for pesar só as gramas, a mesma coisa do fermento biológico seco. 3 gramas é dose. Então, eu ponho um copinho de café, meço o copo de café. O copinho de café acho que deu 18. Daí eu fui até o 21 pra medir as 3 gramas do fermento. Aí nós vamos misturar. Tá vendo? Ele fica uma massa grudentinha. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. E o legal desse pão ciabata é que ele é sem sova. E pelo que eu vi lá, ele fica super crocante, bonito. Aqueles alvéolos dentro, sabe? Nossa! Achei o máximo. E o cheiro, que delícia, aquele cheiro de azeite. Tá recendendo aqui. Bom demais. Tá vendo? Ele fica uma massa grudenta, ó. Misturar bem tudo, né? Pra não ficar nada... Eu gosto de misturar com essas colheres de silicone, porque ela tira bem, ó, da lateral. Tá vendo? E ela é mais higiênica, né? Joga uma água fervendo, limpa. Eu adorava. Não sei vocês, mas eu amava. Colher de pau. Mas pensando bem, o povo tem razão, né? Não é muito... Pronto, agora que eu já pus o ingrediente, dá pra nós papiar aqui, ó. Não é muito limpinho, né? Então, ó... Beleza aí? Tudo misturadinho. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Tudo misturadinho. Bem misturadinho, ó. Não tem mais nada seco aqui, ó. Bem misturado. Nós vamos cobrir e deixar descansar por 30 minutos. Então, ó... Deixar aqui. Colocar um plástico filme. E vamos deixar isso aqui por 30 minutos. Daqui 30 minutos a gente volta e vamos fazer umas dobrinhas. Eu vou explicando pra vocês. Lembrando que a receita vai estar aqui embaixo no box de informações. Então, vamos deixar bem tapadinho. A Lela... Ela cobre com... Toca de banho, sabe? Aquela toca descartável. Ela comprou um monte, então ela... Estou pensando em fazer a mesma coisa. Então, a gente deixa aqui. Vou colocar meu timer aqui pra 30 minutos, ó. 25. 30, ó. 30 minutos. Tá vendo? Vai que 30 ele apita e eu... Volto aqui pra fazer a dobra com vocês. A dobra, lógico, eu vou fazer com as mãos. É... A gente molha a água pra fazer a dobra, tá? Então, até já já, povo. Ó, pessoal. Deu meia hora. Eu venho aqui, né? E vou fazer... As dobras. As dobras. Então, a gente vai pegar um bol com água, molhar as mãos e vamos levantar assim, ó. E fazer isso aqui. Vou até colocar um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem melhor. Que aí, o pão não gruda muito quando a gente molha as mãos pra fazer a dobra. Virar. Agora, vamos tapar de novo e esperar mais meia hora. Bom, de novo. Bora lá. Vou passar um outro papel que deu uma... Uma rasgadinha no anterior. Mas tá tudo certo. Vamos fazer as dobras de novo, molhando as mãos na água. Vem aqui por baixo. Faz isso. 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 Fazer a dobra. Ai, que linda que vai ficando a massa. E vamos esperar mais meia hora. Cobrir e esperar mais meia hora. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Passou os 30 minutos, eu vou colocar farinha aqui. Bastante farinha. Vou abrir. Vou colocar vocês um pouquinho pra cá, pra vocês verem. Vou abrir aqui. Vou jogar a farinha aqui por cima. Ela usa uma peneirinha, mas... Acho que dá pra... Jogar a farinha aqui por cima. Jogar aqui. E agora, nós vamos virar aqui, esperar ele cair. Já tá caindo. Vamos, meu filho. Dá uma ajudazinha, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer como se... E nós vamos separar em seis partes. Vou passar farinha aqui na espátula. A gente vai dar uma cortada nele em seis partes. Então, peraí. Ó. Vou colocar mais farinha aqui. Vamos fazer assim, ó. Ó. Vamos jogar mais farinha aqui em cima. Agora, eu vou trazer a forma. Pra nós colocarmos os nossos ciabatas na forma. E aí, nós vamos esperar quinze minutos. A gente vai colocar o ciabata aqui numa forma com papel... Manteiga. Bem devagarzinho aqui, ó. Nossos quadradinhos. E aí, nós vamos fazer o ciabata aqui. Tô colocando aqui devagar, pessoal. Isso aqui é... E esse aqui eu vou fazer um só dele. Peraí. Deixa eu colocar pra cá. Colocar mais um pouquinho de farinha. Agora, pessoal, nós vamos esperar uns quinze minutinhos pra poder assar os nossos ciabatas. Quero que ele fique bem quadradinho, assim. Vamos arrumar. Lembrando que eu tô testando aqui com vocês a primeira vez que eu faço, viu? Deixar bonitinhos estão. Então, agora a gente vai esperar quinze minutos. Vamos colocar no forno a duzentos e cinquenta graus até dourar. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Acabei de colocar no forno. Coloquei quarenta e nove, mas vamos ver. Olha que coisa linda. Acabei de tirar. Ele ficou mais ou menos uns quarenta minutos. Na temperatura de duzentos e cinco graus. Mas meu forno é elétrico. Pra quem tem forno a gás, uns duzentos e cinquenta graus, mais ou menos. Já, já vem mostrar eu partindo ele pra vocês verem. Gente, o cheiro ficou incrível. E acho que deve estar uma delícia. O jeitão dele tá incrível. Já, já eu volto. Hora do teste. Já tem um tempinho, mas ainda tá quente. Vamos ver. Se já tá bom. Senão a gente volta pro forno mais um tiquinho. Mas eu acho que tá bom. Já, já eu vou cortar. Já mostro aqui pra vocês. Tcharam. Hum. Hum. Delícia. Só faço. Hum. Bom demais. Hum. Muito bom. Delícia, gente. Hum. Tcharam.